Olha o pai, tirando a sobrancelha, rapa. Falei pra ele lavar meu boné, onde o bichão colocou o boné? Bem-vindo à casa maromba. E dono, o dono que participou da casa maromba falou, um item, salve, salve teu bolo, manda um salve pra casa maromba. Aí, rapa, ele falou que ia colocar o boné lá em cima, colocou aqui. O bichão tá nos trajes aí, ó. Vou colocar lá no... Fazendo a sobrancelha, rapá, bonés idadidas. Fala se o cara não tá pica da galáxia. Mas é isso, rapa. Vou colocar um termite, colocar uns pis aqui. Vamos ver se nós desenrola esses pis aqui, rapaziada. Coloca de outra cor, né, mano? Em cima, né? Em cima, né, rapaz. Não tá nem tido daquele jeito. Mas é isso, nós tá descalço, parça, né? Ele acabou de acordar, filho, filho. Colou o dente aí. Fala atenção na casa e começar o bichão. Sabador? Fechou? Sabador daquele jeito. Trinque, vai dar um rolezinho agora. Lava o meu boné, deixou no banheiro, né? Mas é isso. Mas tá valendo. Tá valendo. Na próxima não acerta. Olha, rapaz. Um pedido. Um espelho direto, bagulho murcho. Mas vou vir aí, rapaz. Tá te surpreendo? Mas essa aí não vai pra mim, não. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Olha a bota de trânsito que você fez. Tá aqui, pai. Tem que dar aquela tensão. Zão, diazão, irmão. Vamos junto. A gente deixou o lugar aqui. Tá avisando o fã, meu irmão. Faca aí nesse menteado da hora. Deixa o momento. Tchau. Obrigado. Então vamos embora que já choveu. Foca não choveu, 2 reais. E... 2 reais nós temos só na carteira hoje, ó. O dinheiro tudo embora. E... Só pra pagar o cinto. Os caras são fodas. Sabe que eu trabalho aqui e passa a ficar zoando esse ouro, mano. Esse cara é foda, mano. Mano, olha o prejuízo no meu relógio. Mano, eu deixei na bolsa. O bagulho quebrou, mano. Não sei se é como vai ficar focando. O mal prejuízo do caramba. Não tem nem 5 dias de uso, mano. Mas é isso, mano. Ficar um pouco aqui fora, um sozinho gostoso desse, entendeu? Os caras passam aqui e sabem que eu trabalho e já dá um... E... Seu foda. Os caras não prestam mesmo, mano. Não prestam, certo? Mas é isso, velho. Que dia nenhum. Tem que agradecer a Deus todos os dias, cara. Alguém vindo ali. Acho que é que nem tela. É nóis. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Essa moto é foda pra dar uma boa aí nela A gente tem uma coisa do caramba aqui Aí eu ando nessa rua aqui Porque eu tenho polícia direito, entendeu? Minha polícia é verosa, entendeu? Essa moto já tem uma coisa do caramba Tô até descalço aqui Tô sem nada, tá ligado? O papel é forte pra caralho É, mano É onde eu venho a suar Tô até descalço aí, Zalman Vamos dar uma escadinha nela aqui O bagulho tem maior força aqui, ó Dá pra andar pra caramba Essa rua aqui não tem polícia Dá uns oleizinhos nela, entendeu? Ai, que essa moto aqui, ó A minha tá chegando Pode colocar uma bateria ferro nela E é isso, pão Vou fazer os motovlog no canal pra vocês Com a moto do meu tio Deixa eu apagar Vou cair, cara Essa volta se ficar segurando a embreagem nela Primeira Pelo amor Pelo amor, escutou Pelo amor, entendeu? Cala, cara, eu... Cala, eu... Maravilhó, cala, eu... Spocadez simplesmente pobre É família, vamos descer ali no asfalto só para fazer o teste Então vai a polícia, Deus guarde nós Mano, estou flutando descalço ali Cara, vou virar aqui, que eu trago um estofundinho O cara está vindo aqui Deixa o like lá, minha É isso aí, deu com mais um vídeo aí no canal Vários por centros Tinha disposição, adorava adrenalina E o que mais brilhava nele era o bom coração Tava disposto a mudar de vida Teve uma fase sofrida nas antigas Por não dar atenção Às vezes foram falta de conselhos Mais ou menos Tchau